o bato que eu tô fazendo porque tá tudo ok meu peixe de chão tudo isso sabe salve rapaziada desculpa aí eu tá uma cota aqui sem aparecer mas é que sei lá não tava já não tive mais antes mais no tiktok eu postei um vídeo no tiktok e tipo estourou aí tipo foi subindo subindo aí eu dei uma gravada lá tá ligado mas eu voltei novamente aqui que eu vi que tá subindo o canal estão se inscrevendo então vou continuar nem aqui porque é lá em cá né rapaziada então hoje eu vou estar reagindo aos moleques de Guarulhos os monstros de Guarulhos aí os melhores talvez né meu primo tá no meio mostra esse aí eu sou fã passa hoje eu vou estar reagindo ao set de R7 com a produção do voo Jets quem tá também Jética MC Brunex Felipe Augusto meu parceiro salve o leozinho MC Lucena e ele Július então rapaziada vamos tá reagindo aqui junto vamos tá vendo eu não vi ainda tá já faz quatro dias só que eu tô final eu vou reagir vou reagir mas aí rapaziada vamos tá reagindo aí a esse sete ver vamos ver como tá 7 e r e tá 3 2 1 chama escrito e dirigido por Matheus Morales comprei vários pano eu tô tentando rolete j não está conquistando a chica no baile onde é que tá a gente tá cantando o lado só me veja pegar as taças para o alto e vamos brindar o jogo virou parte o Guarujá rolê pela quebra de nave nós tá rolê pela quebra essa mina é maluca vai descendo vai subindo rebolando esse bundão me deixa com tesão essa mina é maluca vai descendo vai subindo rebolando esse bundão me deixa com tesão hoje do favor pra nós jogar os foguetão intencionado a rebolar deixei a tristeza parada na contramão eu quero ver me encontrar essas novinhas não controlam a emoção olha os meus que estão no traje do bailão tem giro na cidade ninguém consegue me ver tem fuga na maldade com a vontade de viver pergunto da minha vida e não sabe de nada foguetão na pista e cabelo na régua o pai selecionou as mais lindas da quebrada o ronco do motor tá espantando a inveja perguntam da minha vida e não sabe de nada foguetão na pista e cabelo na régua o pai selecionou as mais lindas da quebrada o ronco do motor tá espantando a inveja perguntam da minha vida e não sabe de nada foguetão na pista e cabelo na régua o pai selecionou as mais lindas da quebrada o ronco do motor tá espantando a inveja Eu não quero mais ter que olhar para trás Se você está na minha frente Chego tudo diferente A charada não foi feita nem montou quebra-cabeça Por isso eu não entendo o movimento dessa bola E mesmo que eu entenda Eu não posso decifrar Por isso eu peço pra você tacar Por isso eu peço pra você tacar Minha pele, seu batom, deu um minuto pra eu te amar Sua beleza é o tom Seu corpo é estrada do luar Tudo que importa é te ter aqui agora Sem chance pra você me amar Eu gosto de abrir a porta sem demora É seu abrigo que eu quero me entregar Meu coração te faz feliz Sua paixão, minha diretriz Tudo que importa é que eu tô entrando agora E a chave que eu tenho pra entregar Eu gosto de cantar no seu ouvido E a pele é cheia do seu paraíso Olha pro fundo o que descreve O maior segredo do seu corpo escondido Baby E não importa se as suas tretas Estão dentro do seu pensar Apreta Nossa noite é um perigo E eu tô disposto a enfrentar esse seu risco Se eu passar de robô com ela na minha garopa Sabe que o pai é o toque, mano, ninguém me segura Atrajeado de lacoste, lente rubi na minha lupa Acabei lintando a régua e a nave mandei pra Duxa Que levei lá pra Londres, Hong Kong e Dubai Mas cê gosta mesmo do passageiro do pai Quer uma passagem pra entrar na minha família Primeiro cê se mostra, depois tu vem me dominar Então se joga nessa vibe, bola O beat para e depois volta Hoje tamo só, Sam, é que muito à vontade Eu trampei demais pra ter essa minha liberdade Só fecho com aqueles que eu vejo lealdade Todos no corre louco atrás de felicidade E eu volto de novo e passo de robô E eu passo de novo só porque te invejou Sou um menino novo e nem tenho 18 Mais de 20 em 20, incomodos, falador Incomodos, falador E eu tô aqui até mudando os planos Pois esse meu rolo tava me matando Cê sabe que eu pego quem eu bem quiser Pra mim tanto faz se for homem ou mulher Essa é minha vida, loucura, minha cita Não presto, eu assumo, eu sou no mesmo a fita De Nike ou sandália, eu passo o rodo Você até tentei viver no sofô Eles querem meu sangue, vive no meu pé Mas o sangue falso que eles vão ter Um dia parei, pensei em sumir Mas olhei pra trás e vi o quanto ocorri Pra filho da puta é pouca conversa Na minha cabeça só querem me dar Não é que eu seja um pouco estourado Mas as circunstâncias me fizeram assim Pra todas aquelas que nunca sentaram Me esperem na fila, façam um cabar Não me faz de palhaço, nem emocionado Se quer colar junto, deixa de migué E pra tu ver, pra tu ver Eu tô bem demais Sinta na minha picô, me deixa em paz E ela gosta de jogar e de rebolar Sempre faz de tudo pra acabar na minha cama E abre o teto solar só pra relaxar Sente minha vibe e fala que é bacana E eu gosto assim, eeeh, eeeh Quando você joga e olha na minha cara Quando você fala que você é minha mandraka Sinta na pipa, faz cara de safada Ela é danada Você viu de longe, eu tava com o bonde Cortando a fonte, gravando um clipe Chave pra mostrar pra ti Me vejo longe, morando em Londres Fazendo o que eu amo E sempre vivendo disso aqui E quem não gosta, aceita O bonde respeita Esse é meu jeito, é pé na porta Mas se você não respeita O bonde te peita E você vai acabar com a perna tarta Eu conto meu dia em trago, sempre green Hoje eu vivo assim E o Vojax vai te confirmar essa história Eu tô longe do fim E quem sempre riu de mim Vai sentar e aplaudir Toda essa minha trajetória Ainda não tô no topo Mas falta pouco E pra mim esse jogo É feito pra minha vitória Não dependo dos outros Hoje eu ganho o tempo E lá no topo Eu sei que conquisto essas notas E lá no topo E aí no topo E aí no topo E aí no topo Você é louco, rapaziada Sem palavras pra esse som, de verdade O Felipe Augusto, mano Felipe Augusto, você Do nada, você entrou arregaçando, mano De verdade, eu gostei de todos Mas você foi o melhor, de verdade Eu tô com medo de comentar sobre alguns Porque, não sei se tá na hora do título Aí, se eu errar algum nome aqui Mas eu gostei de todos, rapaziada Se eu não comentei de você Não se sinta mal, porque foi por esse motivo Mas o Felipe Augusto Chamou minha atenção demais, chamou muito Minha atenção nesse vídeo Nesse clipe, você é louco O Júlio também é o primo Só orgulho de você, pai De verdade, eu me emocionei ali, mano Te assistindo, tá ligado Você tá no set, set de Guarulhos, velho Sete de Guarulhos, já pensou? Logo você tá na Pineapple, pai Só continua, de verdade Gostei demais desse som Rapaziada, todo sucesso do mundo Pra todos aí Que Deus abençoe vocês grandiosamente No mundo da música E que Tudo dê certo pra vocês Tanto pra vocês, pra mim Pra todos nós, certo? Vou, Jax Me surpreendeu Não sabia que você cantava, não, pai Mandou bem também É isso aí, rapaziada Muito obrigado por ter assistido tudo Avaliado comigo aí esse som Até o próximo vídeo É nóis Caramba, que som pesado, pai Nossa Obrigado por ter assistido Obrigado.